Fala galera, sejam bem-vindos ao sétimo vídeo, já quase perdi as contas, sétimo vídeo, penúltimo vídeo da nossa maratona sobre Sekiro. Hoje vamos falar sobre o combate do jogo, como ele funciona, qual a diferença dele pra série Souls e enfim, tá bom? Então, se você puder, deixa aquele gostei e compartilha esse vídeo com alguém. Se você não assistiu os vídeos anteriores a esse aqui, tem outros seis vídeos pra você assistir pelo menos. Então volta, assiste e chega até aqui, tá bom? Então gente, vamos pro vídeo. Em Dark Souls o combate sempre funcionou mais ou menos assim. Você defende, esquiva, espera a oportunidade de atacar, de contra-atacar. Você espera o inimigo atacar, desvia ou defende e contra-ataque. Em Bloodborne esse combate mudou pra um combate mais agressivo, onde o jogo te força a atacar mais do que o inimigo. Ele tem mecânicas que fazem você atacar muito logo depois de apanhar. Ele também exige que você seja muito ágil só esquivando, já não tem mais defesa. Em Sekiro também temos que esquivar rápido, também temos que ser agressivo, também temos que contra-atacar e defender. Aqui o negócio vai ser espada batendo em espada. Aqui o negócio vai ser Parry. Mas relaxa, o Parry em Sekiro é muito mais tranquilo de se fazer do que num Dark Souls da vida. Em Sekiro basicamente o Parry, ele se trata de um botão só. É só você apertar a defesa no momento certo. Não é nada que se você errar o tempo por se precipitar um pouco, você vai, sei lá, ficar vulnerável. Você pode ainda defender o ataque. Também o frame de atividade do Parry é muito maior, não é tão necessariamente preciso quanto na série Souls. E como que funciona? Você vai ter que pariar o inimigo até que a postura dele quebre e você possa executar o seu repost. Não é como em Dark Souls que cada Parry é um repost. Ali não. Você vai ter que dar vários Parrys pra quebrar a postura do inimigo ou bater nele até quebrar a postura dele. Pra aí você dar dano de verdade. Agora em Sekiro a gente tem esquiva rápida, tem esquiva lenta rolando e também tem um botão específico pra pulo. O X no Playstation agora serve pra você pular com o personagem. Esse pulo também pode ser usado no combate, tá? Pra você fugir de ataque, pra você alcançar outros locais, pra você pular por cima do inimigo e aí por aí vai. Outra diferença desse combate é que agora ele ficou muito mais estratégico. Você tem que usar bastante a sua estratégia com as ferramentas dadas pelo jogo. Literalmente as ferramentas que vão no braço do personagem. Até mesmo pra fugir, como por exemplo usando a Grapple Gun em algum lugar do cenário. Eu falei da postura agora há pouco, mas como que ela funciona? A postura são aquelas barrinhas amarelas que tem em cima do inimigo e tem embaixo na tela que é a sua. Ou seja, vocês dois tem a postura. Aquele que tem a postura quebrada fica vulnerável a ataques do inimigo. Então é meio que aquele lance de cabo de força. Cada um puxando pro seu lado pra tentar quebrar a postura do inimigo. E quem conseguir primeiro sai no lucro. O combate inteiro do jogo vai girar em torno disso. E existem ataques que dão tipo muito dano a ponto de matar o inimigo forte com um ataque só. Acabar com a barra de HP de um boss com um ataque só. Mas isso só vai acontecer ou no stealth ou quando você quebra a postura. E quando se trata de boss, demora pra quebrar a postura. É difícil. E aquele negócio, parou de atacar, a barrinha começa a esvaziar de novo. Então tem toda essa pressão de você ter que ser cauteloso, mas agressivo ao mesmo tempo. Agora sobre as ferramentas, a gente já viu algumas que são a Shuriken, o Machado, o Flame Vent e a Corda que a gente usa pra se pendurar. Tirando essas, basicamente nada foi dito. A gente não sabe muito bem o que vai ser usado. Tem uma parada que são fogos de artifício que servem pra atordoar o inimigo também. Eu acho que só essas que a gente ficou sabendo até agora. Mas de acordo com a From Software serão várias. Mas agora olha, sabe como que funcionam as músicas dos bosses na série Souls? Como a trilha sonora da série Souls sempre funcionou, isso vai mudar em Sekiro. E a gente vai falar sobre isso no próximo e último vídeo dessa maratona. Aspas, porque eu não sei se vai ser o último por enquanto. Então a gente se vê lá, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho